Cedo o meu espaço, vereadora Tati. Muito obrigada. Momento em que eu conduzo os trabalhos ao vereador Velocinoes. Procedência de espaço, grande expediente da tribuna, Tatiana Frizzo, com a palavra. Muito obrigada, vereador. Presidente em exercício, vereador Velocinoes. Começo, então, agradecendo a cedência do espaço ao meu colega vereador, Juliano Valim. E também agradecendo a todas as pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais e também do canal da TV Câmara. Hoje o que me traz a esta tribuna é uma notícia muito boa, um projeto de lei importante que protocolei ontem no município de Caxias do Sul e que vem a calhar com o momento que nós estamos vivendo e prestigiando, que é o momento de Festa Nacional da Uva. Protocolei um projeto que reconhece a Festa Nacional da Uva como bem de natureza imaterial do município. E, desta forma, nós temos instrumentos adequados para o reconhecimento e a preservação desses bens imateriais. Eu acho aqui que eu não preciso falar da importância da festa, porque ela, por si própria, ao longo dos seus 90 anos, teve inúmeros fatos marcantes e momentos com os quais a gente pode ver, vereador Felipe, a nossa cultura sendo construída, a nossa cultura sendo moldada. E a cada nova edição, a gente tem a certeza de que é um evento consolidado que veio para ficar e que, independente de gestões, de prefeitos, de pessoas que estiverem, ele necessita sempre de apoio, de aporte para que a nossa história continue sendo contada, mas principalmente para que a gente olhe para o passado e veja quem somos, o que fizemos, que a gente lembre da história daqueles que vieram antes de nós e que fizeram tantos sacrifícios. Então, em cada uma das edições, a gente vê a nossa farta gastronomia, a diversidade cultural, os costumes da nossa terra. E ontem nós tivemos um momento muito feliz em que fomos convidadas a um jantar com todos os trios de soberanas de outras edições. E é muito emocionante, vereador Felipe, porque eu conversava com a princesa da edição de 1972 e ela lembrava que o desfile da Festa da Uva foi a primeira transmissão a cores do Brasil e que isso marcou a história. E a gente conversava e em um momento eu falei, eu digo, se cada trio de soberanas pudesse escrever um capítulo de um livro contando uma peculiaridade, da nossa festa, que belo livro nós teríamos sobre curiosidades e temas relacionados à festa, porque cada trio, cada uma de nós viveu um momento, participou, tem uma história bonita para contar e, sem dúvida, esse projeto de lei, ele preserva, reconhece e valoriza o nosso patrimônio. Então, a gente precisa falar que, inicialmente, a Festa da Uva veio com o objetivo de troca de experiências, fazendo com que os produtores rurais tivessem, naquela época, a possibilidade de melhorar a qualidade das uvas plantadas. Esse foi o principal objetivo inicial. Mas, ao longo das edições, nós tivemos um remodelamento da festa em que se passou a valorizar também a cultura italiana, onde se passou a contar a história dos imigrantes que aqui chegaram, das dificuldades que passaram. E cada edição teve um fato marcante, sem dúvida, de escorrer sobre isso para vocês seria até desnecessário, porque eu acredito que a maioria de vocês acompanha, vive e gosta tanto desta festa quanto eu. Então, eu quero enfatizar, em 1972, que tivemos a primeira transmissão e que hoje está completando 50 anos deste momento marcante, foi a Festa Nacional da Uva que abriu os trabalhos da TV Acores. E a gente fala com muito carinho, porque, naquela época, pouquíssimas pessoas, pouquíssimas tinham TV Acores. E o quanto as pessoas, então, aquelas que tinham, abriam as portas da sua casa para que outros pudessem acompanhar esse espetáculo junto. E tudo isso nos faz ter a certeza de que é um projeto de lei importante que vai, sem dúvida alguma, valorizar e assegurar que esse patrimônio continue sendo permanente, valorizado, considerado dentro do nosso município. Sem falar, obviamente, do quanto fomenta a economia. Seu à parte, vereador Felipe. Vereadora Tati, eu quero primeiro lhe cumprimentar pela iniciativa. E eu sou totalmente favorável a esses projetos de reconhecimento de bens de natureza e material. Nós temos o clássico Caju, já instituído. Temos o Galeta ao Primo Canto, que é uma referência da cidade também. Então, eu tenho certeza que a senhora faz um processo muito importante para a cidade de Caxias do Sul, fazendo e propondo esse reconhecimento. E eu vou um pouquinho mais além. Nós conversávamos na Festa da Uva, na sexta-feira, no dia da implementação da assinatura das primeiras três rotas cicloturísticas, de o quanto o Caxias do Sul precisa se dedicar em instituir o Museu da Festa da Uva. Não é justo que uma festa que represente tanto para uma cidade, para uma região e até para um país, que tenha tanto material por aí, quantas pessoas têm recordações da Festa da Uva nas suas casas, que daqui a pouco colaborariam com esse museu. A minha mãe mesmo, a senhora falando da Festa da Uva 72, minha mãe me mostrou umas 30 fotos do desfile de 72, fotos tiradas pelo meu pai, que estão guardadas até hoje, que é um desfile marcante. Nós tivemos em 72 duas marcas muito fortes em Caxias do Sul, que é a primeira transmissão a cores do Brasil, que foi o desfile da Festa da Uva, e o primeiro jogo de futebol transmitido a cores, que foi Caxias e Grêmio no Estado Centenário, dias depois. Então, eu tenho certeza, vereadora Tati, que eu espero sinceramente que esse seu projeto de lei sirva para provocar positivamente que a gente vá atrás e crie o Museu da Festa da Uva. Tem que ser algo permanente, que as pessoas venham em qualquer época do ano e possam conhecer a Festa da Uva, conhecer a história da Festa da Uva, ter lá os desfiles de muitas embaixatrizes, de muitas rainhas e princesas, a mostra nesse museu. Quanto dos locais onde a Festa da Uva aconteceu, o caso aqui da Prefeitura de Caxias, onde era sediada por aqui a Festa da Uva, o quanto isso pode representar para a manutenção da memória da Festa da Uva? Então, eu defendo, sim, esse seu projeto e defendo mais. Eu acho que a Caxias do Sul está deixando passar uma grande oportunidade, que é a instituição do Museu da Festa da Uva. Perfeito, vereador Felipe. O senhor sabe que eu conversava com a Rúbia, porque nós temos o espaço da Maesa, um espaço extremamente amplo, e eu dizia a ela da importância de nós termos um local específico, que seja na Festa da Uva ou que seja na Maesa, para que a gente tenha esse museu. Assim como o senhor vereador Felipe, eu defendo a criação, inclusive, é uma das propostas que fiz durante a campanha, de provocar o Executivo para que a gente tenha. Porque, para vocês terem uma ideia, senhores, eu tenho um vestido da Festa da Uva lindo, que está exposto no estande da Câmara de Vereadores, nos pavilhões da Festa da Uva. Inúmeras pessoas param, tiram foto, gostam de olhar, e eu fico pensando o quanto é triste que esse vestido esteja exposto a cada dois anos numa Festa da Uva. Porque a gente tem o hábito de emprestar para lojistas, para pessoas que queiram fazer vitrines, temáticas sobre Festa Nacional da Uva, e o restante do tempo ele fica em casa, guardado. E é algo que conta uma história, e eu sempre que tenho a oportunidade de conversar com pessoas que passam ali nos pavilhões, eu digo, este bordado remete aos trilhos do trem, à chegada, a nossa edição comemorou o centenário do trem, que foi algo que marcou o desenvolvimento de Caxias do Sul. Então, esse museu é um espaço específico para a Festa da Uva, que possa ser visitado o ano inteiro, em qualquer momento. É um espaço necessário, a gente precisa construir isso. Eu converso muito com a Vera Zátera, que tem uma exposição, o Documenta, onde ela coloca alguns dos trajes de Soberanas, Embaixatrizes, e conta a história desses trajes. E isso é tão bonito. E por que não fazer disso mais uma opção, um ponto turístico que conte, de fato, um pouquinho mais da nossa história, durante todo o período do ano? Seu à parte, vereador Marcon. Vereador Lucas. Obrigado, vereadora Tati. Parabenizar a sua fala. Eu acho que este ano, em vários momentos, nós falamos da importância da Festa da Uva. A senhora acaba sendo uma das catalisadoras desse tema, em função da sua atuação. E queria destacar, dentre outros temas que a senhora levantou, o fato do curso alegórico, esse ano, ter destacado a diversidade identitária da nossa cidade. Acho que foi de fundamental importância que a principal festa da cidade, ela possa estar se reinventando e mostrando a cara que nós temos. O seu projeto é muito importante e, certamente, no momento oportuno, nós faremos a discussão e votaremos favoráveis. Era isso. Obrigado, vereadora. Para concluir, muito obrigada, vereadores. Sem dúvida, um projeto de fundamental importância que vai proteger e preservar nossas memórias, nossos costumes, nossas tradições. E dizer que a gente sempre tem aquela esperança de que cada governo venha, faça uma Festa da Uva cada vez melhor. e eu tenho certeza que todos aqui que são empresários enxergam que, quando você investe um valor X e esse valor se multiplica, não é um gasto de dinheiro público, é um investimento, um investimento inteligente. E esse projeto vem com o objetivo, principalmente, de fortalecer e fazer com que, independente de governos, a história, a nossa tradição, nossos costumes continuem sendo sempre valorizados. Era isso. Muito obrigada. Em declaração dele...